E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz um resumo de vários acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Começamos nosso giro pelo centro-oeste de Minas. O corpo de bombeiros de Piuí foi acionado para atender uma colisão entre dois caminhões na rodovia MG 050, próximo ao trevo da UTAM. O acidente envolveu um caminhão baú e um caminhão cegonha, ambos trafegando no mesmo sentido. De acordo com o relato do condutor do caminhão baú, de 69 anos, o impacto ocorreu quando ele reduziu a velocidade ao passar por um quebra-molas, momento em que a cegonha, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo, resultando na colisão. O motorista da cegonha, natural de Barbacena, estava consciente e orientado, mas relatou dores no pé e no tórax. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e encaminhado à Santa Casa de Piuí. As equipes de segurança realizaram a lavagem da pista devido ao derramamento de óleo, que representava risco aos motoristas que trafegavam pelo local. Os veículos envolvidos no acidente foram deixados sob os cuidados da Polícia Militar Rodoviária. O condutor do caminhão baú, que não apresentava ferimentos, recusou atendimento médico no local. Córrego Fundo sediará a primeira festa da cachaça, que acontecerá neste sábado 28, a partir das 15 horas. A festa promete agitar a cidade e proporcionar uma experiência memorável para toda a família. A programação conta com uma seleção de artistas talentosos que irão animar o público ao longo da tarde e da noite. Durante o evento, haverá um estande com uma exposição e comercialização de cachaças locais. A entrada para o evento é gratuita, mas os organizadores estão pedindo um litro de leite, que será doado ao Lar São Vicente de Paulo, contribuindo para uma causa nobre. Além das atrações musicais, a festa contará com uma área que descompleta. O Corpo de Bombeiros de Arcos foi acionado para enfrentar o incêndio em loteamento vago. Segundo a corporação, o incidente ocorreu em uma área total de mil metros quadrados, exigindo um esforço por parte da equipe no controle das chamas. Foram utilizados cerca de 300 litros de água para extinguir as chamas e minimizar os danos aos populares e às residências do entorno. O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos reforça a importância da conscientização e prevenção contra essa prática de atear fogo para promover a limpeza do terreno vazio, especialmente em períodos de grande estiagem, como é o cenário atual. Em Oliveira, uma búfala foi flagrada nadando em uma piscina de um clube com dois metros de profundidade. O responsável pelo clube chamou o Corpo de Bombeiros, contando que tentou várias vezes tirar o animal da piscina, mas não conseguiu. Para resgatar a búfala, que pode chegar a aproximadamente 600 quilos, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento com nós, amarrações e redução de forças. Ela foi retirada sem ferimentos e devolvida ao dono. O Corpo de Bombeiros acredita que o animal invadiu o clube porque algumas cercas de pastagem na região foram danificadas por um incêndio. A operação, intitulada 14 Bis, realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, prendeu um homem em Paraguaçu, no sul de Minas, e cumpriu mandados de busca e apreensão em Alfenas. Além do sul de Minas, essa operação também teve desdobramentos no litoral de São Paulo e Espírito Santo. Segundo a polícia militar, o envolvido preso no sul de Minas faz parte de uma organização criminosa. As investigações continuam. Passos sediará o primeiro festival de fotojornalismo entre os dias 21 e 25 de outubro. O evento é promovido pela Produtora Cultural Laboratório de Criar, em parceria com o Centro Acadêmico do Curso de Jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG Unidade Passos. A curadoria do festival selecionará 10 fotografias para a final do Prêmio de Fotografia do ano. Os finalistas serão anunciados no dia 5 de outubro de 2024, no site oficial do evento. O júri avaliará as fotografias finalistas e escolherá a vencedora, que será anunciada durante a cerimônia de premiação no encerramento do festival, em 25 de outubro, na UENG. As fotografias finalistas também serão exibidas durante o festival. O vencedor receberá um troféu. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.